Meus amigos e minhas amigas clientes aqui do Supermercado Paulino, é daqui a pouquinho, véspera de ano novo, sexta-feira, 31 de dezembro de 2021, já já, o segundo carro do ano será sorteado aqui no Supermercado Paulino. Olha aqui, nós temos os nossos colaboradores, os meninos aqui que vão jogar os cupons para cima e uma criança, uma criança como sempre, né, a criança que tem essa pureza, que tem essa presença maravilhosa, a criança é quem vai pegar o cupom sorteado, o cupom premiado. Em julho, na festa de Santana, tem outro carro, a gente já está com o carro ali na garagem, é um prateado, fita e móvel também, completo, muito bonito e que você vai concorrer no sorteio de julho, dia 31 de julho, em plena festa de Santana. Supermercado Paulino, o único que sorteia dois carros por ano aqui no Ceridó, o melhor da gente, o maior daqui. Vamos lá? É carro que vocês querem? É carro? Quem quer um carro aí? Deixa eu ver se já tem, me dá um papel, pega um, pega só um, pegou, pegou, peraí, peraí, pegou, me dá, me dá, pegou, tá aqui, tá aqui, um Fiat Mobi, um Fiat Mobi, é de Caicó, é de Caicó. É do centro, é do centro, é do centro de Caicó. Alô, seu Antônio Justino Alves, Antônio Justino Alves, ganhador do carro do supermercado Paulino, rua Pedro Lucas de Medeiros, rua Pedro Lucas de Medeiros, centro de Caicó. Debaixo de chuva, sendo abençoado por água, seu Antônio Justino Alves veio receber o carro. Quantos anos? Vinte anos que eu comprei aqui. Vinte anos comprando no supermercado Paulino. Vinte anos compra no Paulino, vai agradecer, ganhou o carro. Eu tô aqui, compro um quilo de arroz, um quilo de feijão, e os funcionários são meus companheiros. Essa menina. Tava na hora do sorteio, tava na hora do sorteio. Jogando dominoide, jogando dominoide, tomando cachaça. Oh, coisa boa, aproveitando, festejando a vida. Quem foi, quem foi que disse o senhor que o senhor ganhou o carro? A minha amiga Juliana. Rapaz, hoje o negócio celular tá aberto pra tudo, aberto o celular. Aí o senhor disse, ganhei o carro, vou pra lá agora, debaixo de chuva. Aí eu pensei que fosse uma amameladinha, né? Seu Antônio, seu Antônio, falando sério agora, seu Antônio, falando sério agora, tá feliz. O senhor já tinha carro? Todos nós estamos. Não, eu dizia, eu botava um cupom e dizia que eu não quero tirar o carro não, pra não gastar com emplacamento, com gasolina. Me diga uma coisa, o senhor vai usar o carro, o senhor vai vender o carro, vai fazer? Quem vai comprar aí? Vai vender o carro. Quem vai vender? Vai comprar o carro. Bem no centro do Seridó, tem uma cidade que é a coisa mais linda, bem no centro do Seridó, tem um povo mais hospitaleiro, feliz e festeiro, tem a minha linda Caicó. O Alpendre tá animado? Tá sim, senhor. As famílias estão reunidas? Tá sim, senhor. Tem Paulino aqui, ali, acolá, e tem gente bonita querendo se animar.